Boa tarde, pessoal! Vamos para mais uma fichinha? Olha só, mais uma fichinha do nosso tema Rimar e contar é só começar, certo? E para hoje a gente tem um versinho, um versinho bem curtinho A fichinha é essa aqui, tá, pessoal? A fichinha é de número 2, tá? Essa aqui e essa aqui é do dia 18, certo? Essa aqui é do dia 18 A data, gente, não é tão importante, tá? Porque vocês podem estar no dia que vocês acharem melhor Mas é importante que siga a sequência na ordem certa, tá bom? Então, vamos lá Bem facinho essa daqui, que vai possibilitar as crianças fazer contagem e registrar essa quantidade, tá bom? Olha só, a noite quando vou me deitar, carneirinhos começam a contar Primeiro, ponto 3 e depois passam mais 6 Quantos carneirinhos vêm à noite me visitar? Esse é o desafio, tá, pessoal? Então, assim, o versinho e depois o desafio para a criança Quantos carneirinhos vêm à noite me visitar? Quantos vinham quando se lê o versinho? Quantos carneirinhos falavam que vinham visitar? Provavelmente a criança vai chutar Foram 3, não, mas era 3 e depois mais 6 E agora? Quantos são? Certo? Vamos fazer o mesmo processo da aula anterior Sugerir para eles, às vezes, algum álbum para fazer contagem Ou, de repente, em forma de desenho O carneirinho não é um desenho tão difícil de fazer Principalmente para quem não desenha muito bem Certo? Poderíamos sugerir para eles através A partir de uma lupenzinha, a gente pode pôr as orelinhas E podemos fazer um carneirinho Sim! Podemos fazer os desenhos, tá? E depois fazer o registro Primeiro é o 4, né? Primeiro, ponto 3 E depois, ponto mais 6 Até eles chegarem na resposta Nada impede que eles façam em forma de outra figura Ou de objetos como eu passei para vocês Tá bom? Não esqueçam de colocar os nomes E muito obrigada! Até a próxima!